Gelo no forno, uma técnica infalível na panificação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Aça os pães como um padeiro profissional. Descubra a técnica da panificação que promete deixar seus pães mais crocantes por fora e macios por dentro. Uma das melhores qualidades do pão fresquinho é a massa crocante e espessa, que é fácil de criar em um forno comercial, mas pode ser difícil para os cozinheiros domésticos replicarem. Felizmente, o truque para assar uma massa no estilo profissional é simples. Basta assar o pão com vapor usando o método do gelo no forno para obter a crosta perfeita e crocante. O vapor é essencial para uma boa crosta de pão porque mantém a massa externa úmida enquanto o interior cozinha. Uma crosta crocante não é o único benefício de cozinhar. Também ajuda o pão a obter um pouco mais de tamanho, diminuindo o processo de cozimento. Como funciona a técnica? Primeiro, pré-aqueça o forno e a forma usada para assar o pó. Quando o forno estiver pré-aquecido, coloque a massa pronta na forma quente na grade superior. O truque é colocar uma panela de metal cheia de cubos de gelo no rack inferior durante o cozimento. Quando os cubos de gelo derretem, a água deles formará o vapor. O vapor subirá e terá o efeito umedecedor no exterior da massa para criar uma crosta crocante e saborosa perfeita. Não é incrível? Zona Serialista Online. Um clique saudável e econômico.